Então, pra bolear a cabecinha do ratinho, eu vou usar um apoio, que é uma latinha, olha só, de extrato de tomate, eu vou colar a bolinha aqui com o focinho pra cima, então eu vou colar, deixa eu já colar aqui, por que tem que colar? Pra ele não, na hora de você fazer a força pra bolear, a bolinha não pular daqui, e não se preocupe que depois ele não vai aparecer, a marquinha da latinha. Tá? Então, pra bolear a cabecinha, eu vou usar um pedaço de EVA 21x19, e pra esquentar esse EVA, pra ele ficar mais maleável na hora de puxar, eu vou colocar uma folha de sulfite embaixo, e outra folha de sulfite em cima, pra poder aquecer esse EVA, pra modelar a cabecinha. Então, vamos lá, já que eu tô aquecendo o meu ferro aqui, aqui tá no algodão, quase pro linho já, no máximo, e aqui tá o sulfite, o EVA e o sulfite, e vamos então aquecer esse EVA. Pessoal, geralmente, quando eu faço peça assim, que não precise de EVA muito grande, eu coloco direto no ferro, tá? Mas aqui, como o EVA é um pouquinho maior que o meu ferro, então eu faço isso pra poder esquentar. O sulfite, ele ajuda a segurar um pouco esse calor, né? E o que eu preciso aqui, vocês vão esquentando e vão dando uma olhada, a hora que ele estiver bem molinho já, é a hora de bolear ali. Mas o EVA, ele tem que tá bem quente, porque senão, na hora de bolear ali, ele pode até rasgar. Tomara que não rasgue, né? Na hora de bolear. Mas acontece sempre, tá? Acontece sempre de você aquecer o EVA e aquecer pouco, ou até você colocar lá na bolinha pra modelar, ele esfriar, daí rasga e... ou então fica tudo enrugado. Gente, não pare por aí, tá? Mexer assim com o EVA 3D é paciência. Aliás, tudo quanto é artesanato, né? Tem que ter muita paciência. Se não deu certo uma vez, faz de novo. Mas faz com calma, não faz correndo. Olha só, ele vai erguendo aqui, tá vendo? Olha como é que, ó. Só que ainda precisa de mais. Então, olha só, tô sentindo que ele tá bem. Tá bom já, que ele tá erguendo tudo aqui. E eu vou puxar a minha latinha mais pra perto aqui, pra ver se dá pra vocês verem melhor. Então, agora aqui tem que ser rápido. E força na peruca. Pode puxar mesmo, tá? Olha só como é que eu faço. Eu puxo pra baixo. E dou uma leve esticada lá pra trás. Agora aqui tem que ter cuidado aqui, ó. Segura. Tá vendo só? Essa curvatura aqui da minha mão dar certinho na cabeça dele e vou puxar do outro lado aqui, ó. Não sei se tá dando pra ver. Vou puxar. Aqui você tem que ter força, mas cuidado ao mesmo tempo, tá? Não tem problema se ficar enrugadinho aqui, que daí depois na hora de colar a gente vai acertando ele. Agora segura bem aqui um pouco até o EVA esfriar pra poder começar a colar. Se você colocar o EVA aqui e logo já soltar, ele vai voltar. Então, você tem que esperar o EVA esfriar, tá? E olha só como o focinho dele ficou bem sutil aqui, ó. Tá vendo? Ele fica muito bonitinho. Aqui se você quiser dar uma apertadinha também, não tem problema. Pra poder fazer o queixinho dele. Bom, aqui o meu ele já esfriou. Agora eu vou tirar a latinha com todo cuidado. E agora aqui também, com todo cuidado do mundo, nós vamos começar a colar essa cabecinha. Lembrando que nós vamos começar primeiro pela bochecha. Opa! Lembrando que nós vamos começar a colar aqui pela bochechinha, até porque tem um volume, né? Então, nós temos que esticar o máximo que a gente puder pra não deixar ruguinha aqui. E nós vamos, então, colar essa parte de baixo pra depois puxar a testinha dele aqui. Tá? Então, vamos lá! Outra dica importante que eu dou pra vocês é não tirar o EVA do lugar, tá? Tem essa de você tirar aqui e depois colar. Deixa do jeito que tá, porque senão depois ele não vai encaixar. Então, aqui eu vou puxar, olha só a bochechinha, focinho, bochecha. Eu vou puxar um pouquinho aqui. Olha só, naquela marquinha. Eu vou passar cola. Pode até passar um pouquinho pra lá da marca. Eu acho que até é melhor. E aqui, se você puxa e com o dedo, você espera até você sentir que a cola deu uma esfriada, tá? Porque a cola quente, quando ela tá muito quente, você coloca aqui e ela não vai colar na hora. Então, eu já senti que deu uma coladinha. Deixa eu só ajeitar aqui o meu EVA. Vou colar do outro lado a outra bochechinha. Pessoal, só parece que é complicado, mas não é. É que aqui, pra mim, tá complicado, porque eu tô com a câmera bem na minha frente, então eu tô meio que sem jeito pra mexer. Mas olha só, vamos colar aqui. Sempre colando as laterais primeiro da bochechinha. Claro que essa é a primeira colagem, né? Daí depois você vem colando melhor ainda. Então, todo cuidado. E não corta já as barbelinhas que sobraram. Ui! Aqui. E se ficar alguma ruguinha ainda, a gente vai ter que tirar depois. Não tem problema de ficar essa ruguinha aqui ainda, até porque depois nós vamos arrumar, tá? Agora sim, colei as laterais. Agora eu vou puxar e vou colar a parte da cabeça aqui de cima. Sempre puxando o EVA. Aqui, ó. Puxo o EVA. Tô segurando ali, ó. Segurando aqui onde eu acabei de colar. E vou passando cola, colando e puxando. Sempre tomando cuidado pra não rasgar. Porque já pensou você bolear, ter esse trabalho pra bolear, colar ali e puxar aqui e rasgar? Deus me livre. Mas vamos lá. Na hora que vocês estão fazendo isso, dá a impressão que não vai sair nada. Mas o resultado final depois fica muito, muito legal. Lembrando que eu tô passando cola aqui e com o meu dedão eu tô segurando, tá? Não tô passando e já soltando não. Olha só. Só que nós vamos ter que esticar bem pra ele poder ficar sem ruguinha aqui. Aí, quando chegar nessa altura, vocês vão ver que será necessário você tá descolando e colando de novo. Tá? Olha só. Descolhi aqui a bochechinha dele e vou passar cola novamente porque agora sim é a colagem definitiva. Aquela primeira colagem que eu falei pra vocês é mais mesmo pra não soltar e depois ter uma base. Porque se você começa a colar aqui por cima é perigoso sair a parte do focinho ou do queixinho. E daí na hora lá ele não vai ficar legal, né? Tá aqui. Tá aqui. Não, não, não. Olha só como é que tá ficando. Agora eu vou tirar a ruguinha daqui do queixinho e essa ruga aqui. Então, eu vou descolar. Descolo, faço a cola ali e puxo e com o meu dedo eu vou ajeitando pra tirar a ruguinha. Aí eu vejo que já colou. Se eu soltar aqui, eu tô sentindo que a minha cola ainda tá um pouco quente, ó. Então, se eu soltar aqui e for descolar pra colar aqui, com certeza que vai abrir. Então, eu espero mais um pouquinho. Aí, agora tá bom. Agora eu vou descolar aqui novamente. Olha só, descolei. E vou passar cola e agora sim puxar pra não formar a rua. Aqui também tem que puxar aos pouquinhos. Pessoal, aqui é um trabalho de muita, muita paciência. Tá? Podem até reclamar aí que eu tô enrolando, mas eu não tô não. Eu gosto de mostrar realmente o que acontece. Porque eu poderia sim, né, dar uns pauses aqui e já trazer pra vocês tudo coladinho, bonitinho. Mas não é assim. O meu intuito é mostrar realmente pra aquelas pessoas que estão fazendo. Tipo, vou fazer minha primeira peça e já quero fazer um rato. Tranquilo, dá pra fazer. Por isso que eu tô mostrando pra vocês realmente o que é que a gente tem que fazer, tá? Então, eu sei que tem artesãs que já estão num nível bem, bem mais acima até que o meu mesmo. É que vocês podem ver que aqui não tem técnica nenhuma. E pode falar, nossa, mas você enrola demais pra fazer vídeo. Não é isso. Eu quero uma coisa mais objetiva. Gente, eu gravo meus vídeos imaginando que vocês estão aqui comigo. E se vocês estão aqui comigo, eu quero explicar nos meninos. Então, vamos lá. Pra vocês aí que já sabem fazer essa parte, pula lá pra frente, tá? Mas o meu alvo aqui são pras pessoas que estão iniciando agora. Olha só. Então, tá quase. Aqui ficou ruguinha. Eu vou desgrudar e vou colar de novo. Por isso que é importante não cortar as sobrinhas que daí você tem mais apoio. Olha só. Puxa. Bom, então eu acho que aqui já foi colado. Vai ficar alguma ruguinha? A gente vai, né? Mas isso aqui depois nós vamos passar uma tira, né? Pra fazer o acabamento. Então, vai cobrir um pouquinho dessa ruga aqui, tá? Mas aí na casa vocês façam com bem calma. Pra... Pra não acontecer isso. Olha só. Super colado. Aqui. Então, agora sim, depois de colado, é que eu vou cortar as barbelinhas aqui. Corta também. Não precisa cortar tudo de uma vez só. Cortei agora que eu vou com a tesoura. A tesoura, olha, eu deito ela assim. Eu deito ela assim e vou cortando as sobrinhas. Bem errente a colagem. Aqui, ó. E a parte da frente aqui do ratinho, então, já tá pronto. Vocês viram que não tem pulo do gato, não, tá? É que é na raça mesmo. Ficou um pouquinho de ruga aqui, se vocês quiserem. Né? Se ficou muito feio, vocês desgrudam. Passa mais um pouquinho de cola. E puxa de novo. Só que aqui no meu caso, é... Eu vou passar uma tira aqui, então ele vai ficar bem mais... Imperceptível. Então, ele vai esconder um pouco dessas ruguinhas aqui. É, pessoal, não tem como ficar totalmente sem ruga. Até porque, olha só, tem bola aqui, tem aqui, tem aqui. Então, é meio complicado mesmo. Mas tenta fazer aí com o mínimo de ruguinha possível, tá? Então, agora, pra esse lado aqui, né? A parte de trás da cabecinha do rato, eu vou pegar uma bolinha de isopor de 80mm, que foi a que eu usei. Agora, se você tiver usando uma bolinha de 75mm, você pega a bolinha do tamanho da sua cabeça, tá? Eu não vou colocar no apoio a minha cabeça assim. Não, eu vou deixar ela de lado e vou pegar uma bolinha, então, do mesmo tamanho e vou bolear pra colocar ali. Então, pra bolear a parte de trás da cabeça, eu vou fazer do mesmo jeito. O EVA, eu cortei 16 por 13,5, tá? É o suficiente. Então, sulfite, um sanduichinho, sulfite, EVA e sulfite. Vou esquentar novamente esse EVA e bolear, então, em uma bolinha de 80mm. Aqui no meu caso, né? Se você tiver usando 75mm, faz de 75mm. Pessoal, como eu faço os três ratinhos, tipo, né? Tudo junto, então, o que que eu faço? Eu pego e já boleio as três partes de trás, que eu vou usar três, né? E monto. Até mesmo pra facilitar, né? O trabalho da gente. Então, eu faço toda a parte de isopor primeiro, né? Que é montar as bochechinhas, o focinho. Aí, depois, eu modelo toda a parte de trás. Depois, eu venho e modelo toda a parte da frente. Então, já vai montando em série, né? Pra você não perder muito tempo em fazer um ratinho inteiro. Depois, faz o outro. Então, pra você aí que vai fazer os três ratinhos, já faz isso daqui em sequência. Bom, aqui o meu EVA já tá quente. Ai, deixa eu pegar aqui. Vamos ver se dá pra vocês verem. Vamos bolear. Pra bolear a bolinha... Assim, ela fica mais fácil. Então, eu puxo aqui e já vou, ó, modelando tanto pra lá quanto pra cá. Aí, eu vi que deu uma esfriadinha. Eu viro e puxo esse lado aqui. Gente, esse EVA que eu tô usando, ele é muito bom. Da marca Eduarte, eu acho. Eduarte, isso. Mas tem outras marcas aí que são boas, tá? Não tenho patrocínio de nenhuma, mas eu recomendo. Essa daqui, ela é muito boa pra bolear. É Eduarte, mas se não tiver aí na cidade de vocês, tem a Criateva também, que é muito boa. Agora, se você for comprar um EVA pra modelar, escolhe aqueles um pouquinho mais grossinho e você faz isso daqui no EVA, ó. Se você ver que ele é maleável, ele é bom pra tá modelando. Agora, tem uns EVA, gente do céu, que a gente compra e parece um papel. Ah, aquele de lá não tem como. Você vai modelar, ele vai rasgar, porque ele é muito, muito fininho. Bom, depois que eu modelei, eu vou colocar aqui, né, a bolinha. Eu vou puxar. Vou encaixar, né, a bolinha aqui. E eu passo a mão assim, olha, e vejo. Ó, já dá pra ver aqui o sinalzinho de que tá por baixo. Agora sim, eu vou colar. Vou começar aqui por baixo também. Gente, aqui não tem segredo, tá? Aqui é só, eu passo no EVA mesmo, no EVA não, na bolinha. Passo cola quente na bolinha e aperto aqui com o dedo pra começar. Tá? Né? Aí depois, a parte aqui de cima, eu vou puxando pra ele poder ficar bem encaixadinho aqui. Então, eu já vou colar essa parte de cima. Gente, na hora da colagem, é o jeito que vocês estão acostumados a fazer, tá? Eu sou meio doida aqui, eu colo embaixo, eu colo em cima, eu colo do lado. Quando a bolinha, ela é... Ela não tem nada aqui, mas quando tem bochechinha, eu sempre colo as laterais primeiro. Até pro EVA não ficar dançando ali, né? Bom, então agora aqui não tem segredo, tá? Eu só vou puxar, passar cola e puxar meu EVA aqui pra ele poder modelar bem aqui a parte de trás, tá? Então, eu vou fazer isso e já volto. Olha só, depois de tudo coladinho, então agora que eu vou cortar essa sobra aqui. Então, agora, olha, com uma tirinha de um centímetro e meio, eu vou, pra fazer o acabamento aqui, eu vou começar a colar aqui de baixo, até porque depois ele vai encaixar no corpinho, então não vai aparecer a emenda dele, tá? Então, eu vou colocar aqui e vou segurar. E aqui não tem segredo, é só ir passando cola quente ou cola instantânea. Aqui, no caso, seria melhor a cola instantânea, até porque a cola quente, ela tende a espirrar um pouquinho pra fora. Mas nada que com cuidado você não consiga, tá? Então, aqui, ó, eu tô dando uma leve puxada pra ele poder encaixar bem na emenda aqui. Tá, então? Olha só, eu sempre fico segurando aonde eu colei, pra não ter o perigo de soltar depois. Aqui. Aqui não tem segredo, é só colar. Quando chega aqui, eu gosto sempre de passar um pouquinho aqui do início, pra ele não ter perigo mesmo de descolar ali. Tá, então aqui agora é só cortar e nós vamos fazer o acabamento agora. Tá, tá vendo só como depois que passa a tira, ele já melhora, né? Ah, então agora nós vamos fazer a orelhinha dele, pintar os olhinhos, fazer a boquinha aqui e fazer o capuz. Tá? Porque o capuz é o mesmo pros três, o que muda é a cor. Bom, aí vocês vão recortar a orelhinha deles, o miolinho da orelha. Isso aqui, então, vocês vão recortar três, três vezes, tá? Um pra cada ratinho. É, o cabelinho deles também. E aqui tá o capuz. Deixa eu só puxar um pouquinho pra vocês verem. Olha só, aqui tá o capuz. Eu recortei esse rosa, é, porque nós vamos fazer a ratinha primeiro. Mas você vai recortar um rosa, um verde pro ratinho gordinho e um vermelho pro ratinho mais magrinho. Aqui pra orelhinha, é, já tá sombreado. Olha só, aqui com rosa e aqui com o marrom. Eu estou usando esse giz pastel aqui. Mas, é, você pode usar qualquer giz pastel. E se você não tiver ou não encontrar na sua cidade, você pode usar tanto a tinta de tecido, né? Você deixa bem aguadinho e passa aqui pra dar um contorno. Ou até mesmo o giz de cera normal, naquele usado em escola. Então, depois de recortado as pecinhas aqui que nós vamos colocar na cabecinha, nós vamos sombrear. Eu passo o giz pastel assim, em toda a peça. Eu passo assim, aí com o meu dedo, eu vou passar aqui, nesse giz, pra ele dar uma sombreada. Depois de sombreado, olha só como é que fica. Ah, passo o giz de cera e depois passo o dedinho aqui só pra espalhar essa cor aqui. Outra coisa que eu esqueci de dizer, é que o molde vai estar numa posição. Então, como vocês vão usar um lado e do outro, vocês cortam uma vez assim, viram o molde e cortam assim. Tá? Pra ficar bem certinho na hora de colar na cabeça. Agora, o capuz não vai sombrear, não vai nada. Agora, com a cola instantânea. Pessoal, aqui eu aconselho colar com cola instantânea, até porque nós vamos aquecer no ferro. E se você colar aqui com cola quente, na hora de aquecer, ela vai derreter novamente, né? Então, ó, vai passar aqui a colinha. Eu tô usando essa da Tec Bond, a número 1. Eu não gosto muito, porque ela demora um pouquinho mais pra colar. Eu gosto da número 2 ou número 3, mas enfim, não tinha lá, né? Então, aqui, ó. Cola. Cola o outro ladinho também. O bom da cola instantânea é que você pode usar bem pouquinho. E ela rende pra caramba. Ó, aí depois de tudo colado aqui... Agora, eu vou pegar uma bolinha de 75 milímetros e vou aquecer essa orelhinha aqui no ferro, só pra dar um movimento nele, tá? Porque senão, olha só, eu vou colocar a minha orelhinha aqui e ela vai ficar retinha assim. E eu não quero, eu quero que ela fique meio encurvadinha pra dar um movimento na orelha desse ratinho. Então, eu vou colocar aqui diretamente no ferro. Aqui não precisa esperar muito tempo, tá? Assim que você ver aqui, ó, ela dá uma estufadinha, ó. Né? Ó, ela dá uma estufadinha assim, já é a hora de tirar. Aí você vai colocar aqui na bolinha e vai puxar. Assim, ó. Só pra ela pegar o formato mais arredondadinho. Olha só. Isso nós vamos fazer então com a outra orelhinha também. Também já tá pronta, olha só, ficou igual uma conchinha. Pro cabelinho, gente, eu faço a mesma coisa. Só que eu coloco aqui em cima do ferro. Ai, vamos ver. Olha só, eu coloco e ele vai dar uma estufadinha. Olha só. Estufou, eu jogo ali e deixo. Que aqui é só pra ele ficar modeladinho. Na hora de colocar na cabecinha ele fica mais bonitinho. Bom, então depois de tudo aqui já modeladinho, eu vou deixar de lado. E vou trabalhar agora na minha cabeça. Eu vou fazer algumas sombras, vou dar uma pintadinha aqui, né? Pra dar um destaque a mais ao queixinho, ao narizinho. Então aqui, pessoal, vai de acordo com o teu olhar. Eu gosto assim, bem marcadinho, tá? O que que eu vou fazer? Com a mesma, com o mesmo giz de cera, eu vou pegar e vou passar no dedo. Ah, mas eu não tenho giz de cera pastel. Gente, não tem problema. Pega o giz de cera normal e com bem calma, não aperta na peça. Você vai pintando bem com calma pra fazer esse movimento aqui. Então, eu quero meu narizinho arredondadinho. Eu vou passar aqui o dedo. Só pra fazer uma sombrinha aqui. Pra dar também uma profundidade nele. E também, ó, na boquinha. E também, ó, na boquinha. Aí, aqui, eu vou desenhar o sorrisinho dele, tá? Que tem que tomar muito cuidado. Vamos ver se não vai sair torto aqui, por causa da máquina que tá na minha frente. Gente, meu giz pastel, ele é tão velhinho. Faz uns três anos que eu tenho a situação. Ó, então eu vou desenhar aqui a boquinha dele. Desenhei, então agora eu vou passar o dedo também. Aí, aqui também é toda a paciência do mundo, tá, pessoal? Aí, agora eu vou passar na bochechinha dele. Pra bochechinha eu vou usar outra cor. Eu vou usar um rosa. Mas se você quiser, ó, não tem nem capinha mais. Mas se você quiser usar o marronzinho, não tem problema. Eu só vou deixar a bochechinha mais corada. Não tem erro, tá? O intuito aqui é você marcar a curvinha aqui do narizinho. Pra dar uma profundidade nele. É fazer a boquinha aqui também no focinho e na boquinha. Até porque aqui nós vamos colocar um dentinho nele. Então vai aparecer direitinho o... Só a partinha da boca, tá? Então o dentinho dele, ó, eu cortei um quadradinho só de EVA branco. Um centímetro e meio por um centímetro de altura. Aqui eu vou passar cola instantânea. E pra colar, eu vou colar aqui bem onde eu fiz a boquinha dele. Vou colocar que fique... Ai, meu Deus, meu ficou torto aqui. Olha só. O meu aqui, ele ficou grande. Então agora eu vou cortar um pedacinho. Dá um por um centímetro, viu? E vou fazer um cortinho aqui no meio. Tá? Vou colar já o cabelinho. Passar cola instantânea. Pra colar o cabelinho, eu vou colar bem no meio. E vou colar aqui, ó. No meio da tira. E olha só, gente, que bonitinho. Ele não fica chapadinho reto, né? Vai ficar assim. Agora eu vou pegar uma orelhinha. Vou passar cola bem aqui. Vou colar nessa parte da frente aqui da tirinha de acabamento. Porque ele não vai aparecer. Aqui. Gente, tá ficando pra cara do topo gígio. Quem aí lembra do topo gígio? Ai, aqui, né? Vamos colar outra. Pra fazer o olho, aqui também vai de acordo com o que você quer. Se você quiser um olho mais trabalhado, aí aqui vai de cada pessoa. No meu caso, como eu não tenho muita prática, eu vou desenhar com o lápis aqui. Dois olhos. Aliás, duas bolinhas. Que pra mim já é o suficiente. E agora com o cotonete, eu vou preencher isso daqui tudo de branco. Pra pintar o olhinho, eu vou usar essa tinta aqui fosca, né? PVA da Acrilex. E um cotonete. Eu não vou usar pincel aqui. Vou usar um cotonete. Eu vou molhar direto aqui. Não precisa molhar o cotonete não, tá? Molha aqui com tinta. Agora com cuidado. Com cuidado, eu vou preencher, então, o meu olhinho. Eu dou batidinha, tá? Eu não passo o cotonete. Eu vou dando batidinha nele. Até preencher. Todo o olhinho aqui de branco. Pra parte preta do olho, eu também vou usar aqui tinta fosca PVA da Acrilex. E eu vou pegar o lápis. Aqui o meu já, ó, já secou. Eu vou pegar o lápis e vou desenhar, então, onde é que eu quero o meu olhinho preto. Você pode fazer ele olhando pra cima, pra baixo. Ou, então, se você aí tem mais prática, pode fazer um olhinho de duas cores, né? Olho castanho, olho azul, depois a íris preta. Enfim. O olhinho é você que decide. No meu caso aqui, eu vou fazer o olhinho simples. Eu vou desenhar onde é que eu quero que fique a partinha preta do olho. Bem simplesinho mesmo. Eu não vou... Aqui, os meus ratinhos todos são assim. E o povo... Então, agora também com o cotonete, aqui tem que tomar mais cuidado ainda. Ó, peguei bem pouquinho a tinta. E vou, então, espalhar. Dando batidinhas assim. Agora, pra fazer o contorno aqui do olho, como eu não tenho prática com pincel filete, eu vou usar essa caneta aqui, com a pontinha bem fininha. Olha lá, ó. 0,4 milímetros. Olha só. Ela é bem fininha. E vou fazer o contorno aqui do olho, bem rente a tinta aqui. Então, aqui a base da cabecinha dos ratinhos estão praticamente pronto. Só esquecendo que pros ratinhos eles não tem cílio, tá? É cílio só na ratinha. Então, deixa eu deixar aqui de lado. E pra adiantar, então, vamos colar já o capuz. Aí vocês fazem isso com todos, tá? Então, o capuz ele é assim. Ele é um triângulo. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos dobrar aqui ao meio e vamos com toda a calma desse mundo, passar cola aqui e vim colando todo ele bem na pontinha, tá? Cola bem na pontinha e vem ajeitando aqui de acordo com o que vocês vão colando. Vou dobrar ele aqui e vou passar cola instantânea bem na pontinha e pouquinho a cola e vou colando. Pra fazer esse capuz tem que ser com cola instantânea, tá? Não dá pra ser com cola quente também, porque nós vamos esquentar depois a base dele aqui. E se for com cola quente ele vai abrir, né?